Por que é importante a psicologia reversa? Por que a educação tem que vir dos pais desde pequeno? Gente, façam isso, senão seus filhos vão ser desnaturados e vão ser rebeldes. Olha só o que é bom fazer. Um cartão digital para o seu filho, no qual você coloca em uma mesada. E você vai dizer o seguinte. Olha, filho, essa é a roupa que o papai pode comprar. Sempre vai ter um tênis. Você tem um tênis básico para você estudar, para você trabalhar, para você brincar. Não importa. Ah, quer coisa melhor? Fica tranquilo. Estou te dando aqui uma mesadinha. Você vai juntando. Junta, junta, junta. Chega no seu ano, no próximo ano que é seu aniversário, você vai fazer a festinha para os seus amigos ou fazer o que desejar. O dinheirinho está aí. Juntou, você vai ter um bom Natal e você vai ter um Feliz Dia das Crianças. Estou te ajudando, filho. Não é sermão de vaca. Não é só porque sou milionário, eu tenho condições, que eu vou querer ver você jogar dinheiro para o espaço. Tem muita gente morrendo de fome. Compartilhem, curtam o que que...